Olá meus amigos Olá minhas amigas sejam bem-vindos ao canal RB criptomoedas NFTs estamos de volta e hoje com um assunto um pouquinho diferente de airdrop né hoje nós vamos falar sobre uma das corretoras de criptomoedas que mais vem se destacando no mundo global a coinex provavelmente você já conhece se você não conhece aproveita para criar uma conta na coinex que é muito rápido e prática da gente tá utilizando se você tá procurando uma plataforma segura eficiente e muito fácil de usar para suas negociações de criptoativos esse é o vídeo certo para você fica comigo aqui não sai daqui eu vou já voltar falando um pouquinho sobre essa super corretora aí que o sinal é um dos novos parceiros aqui do nosso canal eu volto já depois da vinheta fazendo esse assunto aqui para você a coinex é uma corretora de criptomoedas que oferece uma ampla gama de serviços nesse mundo criptográfico desde a compra e venda de criptomoedas até a negociação de futuros e opções para quem gosta de futuros ó a coinex é uma boa corretora com milhões de usuários em todo o mundo a coinex se destaca por sua segurança robusta taxas muito competitivas e uma interface super amigável de utilizar ela é ideal tanto para iniciantes quanto para traders experientes e indo um pouquinho aqui para a plataforma vamos conhecer um pouco a plataforma coinex uma plataforma bem simples de você fazer o seu cadastro não exige um kyc assim bem aprimorado para você tá utilizando e é bem fácil de usar a coinex a coinex ela tem um plano aqui de crescimento do seu ecossistema aqui dentro da plataforma onde ela tem alguns itens aqui ela tem uma plataforma a própria plataforma coinex é que gerencia tudo ela tem a coinex é o de wallet tem a coinex conecte ela tem a coinex Smart Chain a coinex explora e também a coinex charity que é uma área bem interessante que vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da plataforma e isso tudo é o que forma então o ecossistema da coinex com o token set aí como token de governança um pouco bem bem interessante de ter na carteira também e essa plataforma vocês estão vendo aqui é o coração de todo esse sistema que agrega tudo isso aqui a plataforma ela possui mais de mil cripto ativos aqui em seu portfólio atualmente tá em 1.158 nem com a rotatividade aqui de 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 dinheiro né muito alta 1.12 bilhões nas últimas 24 horas aqui em rotatividade aqui de grana né então corretora que tá se sobressaindo tá crescendo muito aí mundialmente aí no mundo cripto por isso que eu escolhi é essa como uma das minhas corretoras para tá utilizando além também de ser uma parceira nossa aí do canal também uma nossa nova parceira aqui para tá acompanhando a gente e aqui então na corretora você então se depara com algumas funcionalidades bem interessantes aqui entre elas estão a facilidade de uso Olha só é bem simples de utilizar se quiser saber um pouco das moedas que estão em alta as novas as novas moedas aqui temos as tops é uma das tops aqui as que mais tiveram ganho mas tiveram alta hoje e as moedas perdedoras né as caras mais tiveram baixa hoje olha só as moedas líderes aqui e as maiores capitalização de mercado aqui as capitalização aqui na plataforma também né você possui uma segurança aqui dos seus ativos né totalmente segura para você então tá negociando aqui na plataforma você pode vir aqui você pode fazer negociação p2p se quiser também ou pode estar fazendo o trailer direto aqui dentro do mercado aqui na visão geral de mercado nós temos então a negociação das moedas né desde a da mais negociada né a mais em alta é como se fosse o top aí da escrita moedas desde a primeira até você sai é observando aqui verificando as moedas existe claro que eles coloca coloca um pouco em sete é o topo de governança como como zero aqui né para poder ficar bem no topo aqui e que você pode escolher por áreas né áreas pode escolher por memes fã tokens na moedas da tom né então muito simples da gente tá utilizando aqui nessa plataforma outra coisa que ela tem taxas bem reduzidas tá bem competitivas é isso aqui para você tá negociando e além disso existe aqui uma recompensa por indicação tá se você indicar pessoas você pode receber recompensas aqui na coinex também isso faz parte de um programa então de fidelidade aqui então da da plataforma além disso é para a gente tá encerrando essa visão geral aqui sempre sempre vou trazendo trazer uma informação Zinha adicional aqui sua plataforma de vez em quando a gente pode ficar conhecendo bem a fundo nós temos aqui a coinex explora onde você verifica né as transações que são realizadas as transações que você fez é o explore aqui então das transações a coinex wallet você pode baixar para o seu celular tanto na Apple Store como na Google Play baixa carteira eu já tenho no meu celular para ela ela instalada e a coinex charity aqui que é voltada para a questão social tá então eles falam aqui qual é a missão quantidade de donativo de doações já na já feitas então eles têm também uma área voltada a parte social e o toque em sete aqui que é o toque de governança é um toque que ele tem sistema de de recompra e sistema de queimas diárias aqui o toque valorizando hoje o toque tá no valor de 0.68 né tá com essa pequena queda aqui mas hoje mais de tava em alta né mas tá com sei é o valor dele seis centavos de dólar aqui o toque em sete é o toque de governança da coinex então essa é a coinex a gente vai estar sempre trazendo aqui de vez em quando novidades informações sobre a plataforma que é muito boa eu recomendo muito você faça sua sua conta e seu cadastro que é uma plataforma muito boa interessante e fácil de estar utilizando foi nex corretora de criptomoedas excelente e uma corretora que está crescendo muito no mundo criptográfico se você quer conhecer ainda não tem conta na coinex eu vou deixar um QR code aqui por baixo para você aqui na tela também no no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo vou deixar o link para você já clicar e fazer o seu cadastro não custa nada é de graça que você já vai estar numa das melhores corretoras aí nas corredoras que mais cresce aí no mundo das criptomoedas para você ter gostado do conteúdo se você é espécie tenha gostado aí da corretora se você não não tem conta aproveita para fazer eu queria que você deixasse um like esse vídeo e também um comentário mas deixa um comentário aí para ajudar no engajamento aí do vídeo do canal aí para a gente que você acha que você tem conta se você não tem que você acha da corretora também eu tô gostando muito e passei a utilizar ela com mais assiduidade aí para colocar minhas criptomoedas também se inscreve no canal se você não é inscrito e se inscreve no nosso telegram link tá aqui para você acompanhar a gente lá toda vez que a gente colocar novidades tanto aqui como lá lá sempre vai em primeira mão você pode pegar lá sempre antecipadamente deixe um abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo tchau